E o Victor Rambo, velho, esteve em Munique, na Alemanha, e trouxe uma matéria muito interessante. É o entrosamento. Lá tem um museu, o Museu da BNW. E para vocês terem uma ideia, é um prédio de mais ou menos uns 20 andares. Tudo desde o primeiro carro até o último. O único brasileiro, aliás, perdão, 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 o único do mundo citado manualmente lá, chama-se Nelson Piquet Souto Maior. Eles têm um carinho muito grande. Essa matéria é interessante para ver como os alemães mostraram. Como nós chegamos na Alemanha para cumprir a Copa do Mundo, também foi uma loucura de carinho, de satisfação, de tudo naquele período em que nós tivemos lá, 2006. Então veja lá, confira essa matéria e veja que coisa. O único no mundo, não os engenheiros da BNW estão lá, mas quem está lá, simplesmente Nelson Piquet Souto Maior. Isso é uma alegria para nós. Vejamos. No verão europeu, nas ruas de Munique, ele aparece imponente. O estádio Allianz Arena, construído pelos alemães para a Copa de 2006, é um dos mais bonitos do planeta. O Bayern de Munique, campeão do mundo, tem os brasileiros Dante e Rafinha. E as ligações esportivas entre Alemanha e Brasil vão além do futebol e chegam ao automobilismo. Aí está o título de Nelson Piquet Souto Maior, pilotando um carro da BMW. Ele tem um destaque especial aqui no museu. E veja como é o modelo do carro atual da BMW. Na época, Nelson Piquet corria no Brabham. Em Las Vegas, em 1981, Nelson Piquet Souto Maior, carioca e vascaíno, conquistou o primeiro título mundial da carreira dele. O motor era alemão. Não há, em todo o Museu do Automóvel de Munique, nenhuma outra homenagem. Depois, Piquet trouxe a tecnologia alemã e projetou um carro aqui no Ceará, ao lado do saudoso engenheiro do sistema Verdes Mares, Pedro Virgínio. E voltamos ao futebol. O último título mundial conquistado pelo Brasil foi em cima dos alemães. 2 a 0 em 2002. Ronaldo corre para comemorar. Nelson Piquet correu para vencer. Brasil e Alemanha. Amizade e rivalidade. Brasil e Alemanha.